E aqui a gente tem uma réplica do esqueleto de uma Arquelon, uma das maiores tartarugas da história. Esse era um animal que podia ter um casco aí ultrapassando os três, até quatro metros de comprimento. E aqui dá pra gente ter uma ideia do tamanho da minha mão, o tamanho do bicho, da dimensão enorme que ele tinha. Essa tartaruga viveu lá na época dos dinossauros, no finalzinho do período Cretáceo.